Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia para todos que estão assistindo o nosso vídeo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Andresa do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários, e eu estou muito bem também, crianças. Bom, como vocês estão vendo, o nosso cenário de hoje está bem legal, não é, crianças? Hoje vai ter uma contação de história, é isso mesmo. E olha quem está aqui, uma girafa, que linda, não é? Hoje a nossa história vai ser da A Girafa Que Comia Estrelas. Nossa, que diferente, não é? Uma girafa que come estrelas? Como assim? Vocês estão curiosos para saber? Então, fiquem ligadinhos no vídeo, chamem a mamãe e o papai para assistir também, tá bom? Porque a história vai começar em um, em dois, em três e já! Olímpia! Era uma vez uma girafa que se chamava Olímpia. Olímpia tinha um pescoço enorme. Ela vivia com a sua cabeça lá nas nuvens. Ela adorava ficar lá em cima, observando tudo o que acontecia lá embaixo. Olímpia tinha uma amiga e a sua amiga. E a sua amiga era a galinha, isso mesmo. Elas eram super amigas, mas Olímpia não queria saber nada, nada de descer para brincar, conversar com a galinha. Então, a galinha sempre chamava, vem Olímpia, desça minha amiga, vamos conversar, vem aqui me fazer companhia. Mas Olímpia adorava ficar entre as nuvens, observando tudo lá de cima. Aí a galinha lhe deu um conselho. Minha amiga, minha amiga, você desça daí, pois lá em cima é muito frio e você pode ficar resfriadinha. Nossa, mas a girafa não ligou porque a sua amiga falou, pelo conselho que ela deu. Então, a girafa continuou lá com a sua cabeça nas nuvens. A galinha, ela tinha um costume muito legal. Sabe do que, crianças? Ela adorava comer frutas. Hum, que delícia! Hum, quem gosta de comer frutas? Ela comia laranja, morango, maçã, carambola e bananas. Ela adorava comer essas frutas. E a galinha colocava ovos. Só que a girafa adorava comer, sabe o quê? Estrelas. Estrela vermelha, estrela roxa, a verde e a rosa. Cada um com um sabor diferente. E por isso que ela gostava muito, mas muito de ficar lá em cima, porque ela adorava comer essas estrelas. Nossa! A galinha lá de baixo falou, como isso é diferente? Por que você está comendo estrelas? Você tem que aprender a comer frutas. É mais saudável. É uma delícia. Desça, venha experimentar. Eu tiro a laranja lá do pé. Hum, é uma delícia essa laranja. Bem docinha. Venha, Olímpia, venha. Venha experimentar essas frutas maravilhosas. E pare de comer essas estrelas. Nossa! A girafa Olímpia não gostou nada, nada da galinha ter falado isso para ela. E ela disse assim, me deixe aqui. Quero continuar comendo as minhas estrelas. Ah, então tá bom. Vou comer aqui as minhas frutinhas. Minha galinha. Minha galinha. E a galinha foi lá comendo todas as frutas, todas as frutas. E todos os dias ela botava um ovo. Aí, a girafa pensou bem, pensou e falou assim, Ah, eu não vou viver para o resto da vida comendo estrelas, não é? Isso é muito diferente. Sabe o que eu vou fazer? Vou descer e fazer companhia para minha amiga galinha. E vou experimentar todas as frutas que ela me falou. Aí, a girafa desceu lá do alto e foi conversar com a sua amiga galinha. Ahem. Oi, amiguinha. Cheguei. Pensei muito bem no que você falou. E quero experimentar todas essas frutinhas aí. Você pode me dar? Mas é claro que eu vou te dar. Fique à vontade. Pode comer todas elas. Aí, a girafa começou a chupar a laranja, que era bem docinha. Chupou a laranja, chupou a laranja, comeu a carambola, comeu a banana, comeu o morango e, por último, a maçã. Nossa! Ela adorou todas as frutinhas. Ficou com a barriga, ó, bem cheinha, crianças. E a galinha ficou super, super feliz dela ter descido lá das nuvens, parado de comer estrelas e começou a comer as frutas, que é muito gostosa e muito saudável, não é, crianças? E daí, chegamos ao fim da nossa história. E aí, vocês gostaram? Aprenderam, crianças, que têm sempre comer frutinhas para ficar, ó, fortinhos, não é? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, para a Andresa, volta com muito mais. Um beijo para todos vocês. Tchau, crianças! Tchau, crianças!